Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma K-Lit Beat de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem o M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você postar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brindes, são os brindes mais top. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Bem, ainda mais no vídeo, estou hoje mais um dia aqui na série testando caixas. E hoje eu vou trazer teste de mais uma caixinha aqui no csgo.net, beleza? E guys, a caixinha que eu vou estar testando hoje aqui é uma caixinha diferenciada. Eu acho que eu não sei se eu já trouxe teste dessa caixa, pra ser sincero pra vocês. É a caixa Auin Glock, cara. Ela é uma caixa de 1,54, que pode vir ou uma Glock de 10 centavos, uma Glock Wester Rebel que pode vir de 6 a 90 dólares. E é uma caixa que sinceramente eu gosto bastante, mas eu nunca disparei pra abrir muita dela, cara. Então vamos lá abrir e ver se essa caixa a gente consegue tirar um profit ou não. De primeira a gente já conseguiu uma Wester Rebel aqui e ela veio 6 dólares, beleza? Então foi um profit aqui de 4 vezes o valor que a gente abriu. Beleza, com mute. Vamos lá então. Nós começamos com 199 dólares e nosso objetivo é sair com mais do que isso, né? Pra ela ter sido boa pra gente, a caixinha. Tá. Deu ruim, vamos abrir 3 aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, deu ruim as 3. Então estamos com prejuízo de 2 mais 3 aí, prejuízo aí de 750 mais ou menos. E... Só que 750 prejuízo, se uma dessa daqui de 4 que a gente abriu em 2, a gente já tá no profit, cara. Tá, veio uma. Então a gente tá uma Glock no prejuízo. A não ser que essa Glock venha mais cara. Vai um pouquinho mais cara, menos de uma Glock no prejuízo, tá? Vamos ver aí como que é a constância de drop nessa caixinha. Quantas Glock a gente vai conseguir tirar aqui dessas... Vai dar mais ou menos ali um pouco mais de 100 caixas abertas, cara. Tinha 199? A caixa é 1,50? Aí vai dar mais 120 caixas. Não sei se exatamente. Ó, veio duas em modo rápido. Uma de 8, uma de 5, 14. Beleza, recuperamos um pouquinho. Agora não veio nenhuma. Death Hatler, Death Hatler. É uma Glockzinha feia, né cara? Vou falar pra vocês. Death Hatler. Vamos ver até agora. É. Beleza, 24 dólares. Veio duas. Ó. Por enquanto, por enquanto tá dando bom. Estamos no Profit. Com essa Glock aqui agora foi Profit, sem dúvida. Então sim, pode ver que ela dá pra vir Glocks mais caras assim. Pegamos aqui, nem demorou tanto. E, mano, essa caixa aqui, eu não acho que é uma caixa pra abrir tantas assim. Eu acho que é aquela caixa quando você tem ali uma dolinho sobrando. Você vem aqui, abre uma dela, abre uma da 5-7 ali. E se ganhar, ganhou. Se não ganhar, normalmente é isso que eu faço quando eu deposito. Sempre abro umazinha dela. Quando sobra, e aí ó. Abri uma dela, tirei aqui o Profit. Já tô nice no Profit. Não precisa abrir muito. Mas é claro, aqui como a gente tá fazendo a série testando caixas. Eu tenho que fazer dessa caixa e ela vai ser aberta várias vezes. Pra gente fazer um teste bruto dela aí, tá ligado? Pra ver se ela vai dar isso para o Profit ou não. Mas tem muita caixa que não é feita pra abrir tantas vezes assim, cara. Pode acabar saindo prejuízo, tá ligado? Então, a porcentagem saindo prejuízo aqui é... É... Mais minha culpa do que a culpa da caixa, pra ser sincero. Ah, veio uma, beleza. Se a gente pegasse uma de 80 dólares, isso é legal, cara. Vamos só confirmar. Eu não tô falando besteira, mas... Eu tenho certeza que essa... Essa Weston... Rebelo, ela tem uma de 80 dólares. Não, tem 50. É 50. Provavelmente ela caiu de preço. Ou eu tô reagindo mesmo, então foi 80. Mas... Já 50 dólares é um valor alto, cara. Se abrir 1,50 e ganhar 50... Vai mais ou menos aí 30... Mais de 30 vezes o valor da própria caixa, cara. O pessoal tá aprofitando bastante aí. 3,50 e splash. 4,44. Deu mais uma, beleza. Mano, a gente podia pegar tipo uma fileira que viesse... Ó, 30 dólares! Mano, essa de 30 dólares, provavelmente... Ou vai vencer a Minimal Air, mas pode vir essa Factory New aqui, velho. Pode vir. Acontece de vir bem mais caro que isso aqui fora do site. Mas já é um profite grande, cara. 1,50 para 30 dólares são mais aí de 20 vezes o valor, cara. Porque vai vir mais caro fora do site, né? Beleza. Outro vai ser rebel. Veio de 8 dólares. Mano, gente. Vai sair no profite aqui. 5 dólares. Tá com uma constância legal de drop. 5 dólares. 8 dólares. Pode ver. Quando você abre 4, vem uma. Você não tem um profite. Mas você ganha um valor em cima ali. E como tem um bônus, o código amigo aí, 35% de bônus, mais um bônus do nick. Então compensa você transformar o saldo em skin. Então, às vezes... Mas se você quer tirar um profite legal, tenta abrir no máximo duas dela, beleza? Tenta sempre abrir no máximo duas. Que se vir uma, você vai estar com um profite pelo menos de o dobro do valor que você abriu. Só que, claro, duas é mais difícil de vir do que quatro, né, cara? De quatro ali, você vai ter quatro chances de vir. Então eu prefiro, quando eu abrir ela assim, ou abrir uma ou duas. Porque eu quero sempre ter um profite em cima do valor que eu abrir. Mas se você tá querendo jogar mais safe, e sair pelo menos com um valorzinho depositado, um pouquinho mais, porque você sabe que sempre sai um profite, porque tem um bônus. 50% do valor, depois você ganha 150, depois você ganha 10, você ganha 15. Então, pra mim, eu acho que compensa, assim, abrir, às vezes, mais de uma, cara. E, mano, os 200 dólares, 189 dólares que a gente começou, estamos saindo com 183. A gente perdeu, tipo, estamos no prejuízo de 17 dólares. Mas aquilo que eu falei, é uma caixinha que eu recomendo bastante. Você, sei lá, chegou no site e ele tá sobrando saldo, abriu uma dela. Porque uma caixinha aqui, cara, normalmente vem. Não é difícil de vir. E se vir, você pega um profite de até 4 a 20 vezes do valor que você tá gastando, né, cara? E compensa muito, cara, beleza? O prejuízo que eu tomei aqui é por causa que eu abri muita dela. Mas lembrando, comecei com 199. Se eu tivesse depositado aqui 100...